Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e hoje tem um jogo extremamente importante para o esporte um jogo que pode realmente ali colocar o esporte de volta na briga pelo G4 ou pode afastar o esporte ainda mais do G4, hoje tem Vasco e esporte por mais uma rodada da Série B e a situação do esporte é extremamente complicada é extremamente difícil na Série B, ele que perdeu alguns pontos valiosos aí há quatro jogos, ele não vence, vai para esse quinto jogo agora jogar contra o Vasco no Maracanã com a presença de 65 mil torcedores no Vasco então o jogo vai ser extremamente complicado, porém tem uma novidade aí no esporte tem duas novidades na realidade, uma do lado do Vasco que pode ajudar o esporte a pontuar e uma do lado do esporte que eu acredito que pode até ajudar o esporte ali se ele realmente jogar o jogo da vida, final de Copa do Mundo, pode ajudar o esporte a vencer essa partida vou estar falando para vocês tudo aqui, vou estar falando a escalação do Vasco, a escalação do esporte as novidades, os desfalques, tudo do esporte, só quero pedir para você o seguinte não está escrito aqui cara, não acredito, clica no botão de escrever aqui na moral porque aqui é conteúdo todo dia cara, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do esporte então para você não perder nada, para você ficar antenado das informações dos times pernambucanos do esporte em Recife, clica no botão de escrever e deixa o teu like e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar dessa escalação do esporte Vasco as novidades e esse ponto que eu acho que é crucial para o esporte conseguir até vencer essa partida hoje Oiê, tudo bem? Fica tranquilo que eu não vou interromper seu vídeo, tá? Só estou passando aqui para falar sobre o mega bônus que a Bet7K está deixando para você 100% de bônus de até R$ 1.200, isso mesmo, R$ 1.200, não dá para perder, né? O link vai estar aqui na descrição, é só clicar e vir com a gente Tchauzinho e bom vídeo! Bora lá meu amigo, que hoje como eu falei, às 16 horas e hoje já adianto para você é com transmissão pela rede globo nacional, inclusive internacional meu amigo Linese lá na Costa Rica, vai poder assistir também o jogo hoje tem Vasco Esporte por mais uma rodada da Série B cara, a situação é muito complicada do esporte só para você ter uma noção, nesse momento que eu estou conversando com vocês gravando esse vídeo agora de manhã, o Esporte caiu para a sexta posição, tá? O Criciúma, ele passou o Esporte, ele venceu o Criciúma e agora o Criciúma tem 23 pontos ali, o Esporte tem 21 claro, o Criciúma tem um jogo a mais do que o Esporte mas hoje o Esporte, ele enfrenta o Vasco então para que o Esporte possa recuperar hoje a quinta colocação e ficar próximo ainda ali do pelotão G4 ali ele precisa vencer o jogo, que é um jogo extremamente difícil dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado só que a primeira novidade que eu vou falar para vocês desse vídeo é a escalação do Vasco e tem um ponto ali, meu amigo, que esse ponto pode sim ajudar o Esporte no mínimo a pontuar então vamos lá assistir a escalação do Vasco da Gama possível escalação para o jogo de hoje olha lá, meu amigo, o Vasco possivelmente ele vem com o seguinte time para o jogo de hoje no gol, Thiago Rodrigues a zaga, Danilo Bosa e o Quinteiro a lateral esquerda vem com o Edmar e o direito ali vem com o Everton o meio campo vem com Iuri Lara Andrei dos Santos e o Palacios esse para mim, ele é um grande jogador do Vasco aí e o ataque vem com o Gabriel Peck o Getúlio como centroavante ali com aspas para o Raniel, espero que não seja o Raniel porque o Raniel é danado para fazer gol no Esporte e a ponta direita vem com o Figueiredo esse é o possível time do Vasco você vai perguntar, Felipe, cadê o Nenê? esse é o primeiro ponto que eu acho que pode ajudar o Esporte a vencer o Nenê, ele é dúvida ele possivelmente ele não vai enfrentar o Esporte hoje ele está com um problema muscular foi lá poupado, mas não treinou ele não treinou nos últimos dias então, ao que tudo indica se não tiver nenhuma mudança drástica ali ou der uma injeção no cara ali para ver se ele joga o Nenê, ele não vai jogar nessa partida hoje a gente sabe que o Nenê, cara é o melhor jogador do Vasco só nessa Série B ele é responsável por 4 gols e 5 assistências 9 participações diretas em gols do Vasco então, um jogador que está ajudando demais o Vasco não ter esse jogador hoje contra o Esporte para mim, ajuda demais o Esporte a pontuar a no mínimo empatar e por falar no Esporte, eu vou falar para vocês a segunda novidade e essa novidade, eu acredito que pode ajudar o Esporte a conseguir até a vencer, tá? se ele jogar realmente com espírito ali de final de Copa do Mundo é vencer vamos para a possível escalação do Esporte eu vou pontuar algumas coisas ali que podem mudar e vou explicar para vocês porque que dá ainda para o Esporte vencer no jogo de hoje vamos lá o Esporte vem com a sua defesa tradicional Maílson, Rafael Thierry, Sabino Sander e Everton vem essa defesa aí que é bem sólida Bruno Matias e possivelmente o Fabinho não joga, tá? acho que é o que tudo indica aqui eles colocaram até o Fabinho aqui mas parece que o Fabinho está suspenso, né? parece que ele não joga então eu vou colocar essa aspa aqui que eu não lembro direito eu acho que entra o Willi Oliveira ali na vaga do Fabinho o meio campo o Giovani ele volta, tá? ele volta para o time ele volta a jogar ali com o meio campo dele que não jogou contra o Cruzeiro estava suspenso, né? e ele volta a jogar aqui contra o Vasco para mim ele é um jogador que vinha evoluindo é um grande reforço para o Esporte e o ataque vem com o Luciano Juba segundo o GE aqui, né? o Kaique e aí tem um Alanzinho com aspas para o Thiago Lopes vamos lá primeiro, eu não acredito que o Lisca vai colocar o Thiago Lopes para jogar tá? isso é um ponto muito positivo o Thiago Lopes vem sempre sendo um jogador a menos ali nesse time do Esporte e eu queria ver muito essa escalação aqui que o GE colocou que é o Alanzinho jogando de ponta direita eu acho que ele pode se arrumar por ali, tá? agora, claro dando liberdade para o Everton subir um pouco mais para jogar um pouco mais com o Alanzinho na ponta direita eu acho que essa dobra pode fazer diferença ali mas qual é a vantagem para o jogo de hoje, tá? eu acho eu acho que o Esporte vai entrar com três zagueiros eu acho que o Esporte vai entrar com a função de três zagueiros ali porque funcionou demais contra o Cruzeiro o Esporte melhorou muito contra o Cruzeiro e eu acredito que o César Lucena passou essa informação com certeza ele passou para o Lisca então eu acredito que o Esporte entra com três zagueiros e se o Esporte entrar com três zagueiros não necessariamente ele pode de fato ali entrar com o Alemão com o Chico ele pode deslocar ali o Bruno Matias ou o Willian Oliveira para fazer ali esse terceiro zagueiro ali ele caindo e voltando ali então eu acho que essa função pode pegar ali essa tática ali pode pegar o Vasco de surpresa então se o Esporte entra com três zagueiros meu amigo e ele entra ali o Vasco sem o Nenê eu acho que ele vai surpreender o Vasco o Vasco vai ter muita dificuldade agora claro o Esporte vai precisar ser um time que tem que ser muito letal nos contra-ataques porque à medida que você vai entrar com três zagueiros você vai chamar também de certa forma ali o Vasco para o jogo só que o Vasco vai ter dificuldade ali para infiltrar na defesa e aí o Esporte vai ter sim opções de contra-ataque e ele precisa ser letal precisa ser letal como ele foi inclusive no primeiro tempo com o Vasco porque numa jogada individual do Kaique ali ele foi lá e cravou o primeiro gol só que logo depois teve o vacilo do Sabino ali e aí o Esporte chamou o Cruzeiro para o jogo e o Cruzeiro acabou virando mas com três zagueiros eu acho mais complicado ali a situação a vida do Vasco o que é que eu acho desse jogo de hoje? gente é um jogo muito complicado se o Esporte ele joga com três zagueiros e o Nenê não joga ele tem uma grande chance ali de conseguir ali vencer é difícil mas tem uma chance de vencer sim não é nada impossível não é nada fora do comum quando eu falei aqui no vídeo que tem que jogar como se fosse final de campeonato é muito importante porque se o Esporte vence ele volta para a quinta posição e aí tem um jogo difícil tem Bahia e Grêmio hoje então se o Grêmio empata o Esporte já fica ali basicamente a dois pontos do Grêmio ele diminui a distância para dois pontos e se o Grêmio perde ainda melhor para o Esporte ele ficar um ponto ali mas eu não acho interessante eu acho melhor o empate porque também o Bahia ele não avança tanto mas é um jogo difícil um empate a gente já pode considerar como um bom resultado um empate contra o Vasco lá com 65 mil pessoas eu considero um bom resultado mas tem que ir para cima tem que vencer jogos dessa forma não adianta eu sei que é difícil mas se não vencer jogos dessa forma como é que o time vai querer realmente conseguir o acesso para a Série A então hoje é a era Lisca começa o Lisca tem o fator Lisca no campo ali eu acho que esse fator também vai ajudar demais o Esporte ali a tentar pontuar a gente vai começar a ver agora a cara do Lisca é muito recente ele só teve acho que dois a três treinamentos apenas ali então é muito recente mas eu acho que dá sim para a gente já ver algo novo vou apostar aqui cara eu acordei hoje positivo eu acho que o Esporte pode vencer essa partida vou colocar ali três a dois para o Esporte ali olha que o Esporte fazer três gols no jogo é difícil mas eu vou colocar aqui esse é o meu palpite mas eu quero ver o teu palpite deixa aqui nos comentários qual é o teu palpite para o jogo de hoje coloca também aí o que é que você está achando aí dessa posição se jogar com três zagueiros é mais vantagem se o Nenê não jogar também é mais vantagem deixa aqui nos comentários eu quero ver a opinião de vocês e é claro qualquer outra informação que tiver eu paro tudo e trago tudo na íntegra para vocês tá bom um abraço para todo mundo até a próxima tchau tchau